Vai senta, vem aqui, quero than tanto, veio Vai senta, vem aqui, quero than tanto, veio Vai senta, vem aqui, quero than tanto, baby véio, fã, vã se desmara bem Culega, de pincade, sol Pra mim mula melhor, sim pra paixão Tanta coisa demais na hora, com carinha de merassa Culega, de pincade, 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 parla pra mim mula Ficado, fica, de pincade, palmo Toma, toma! Fешь de fuma e eu vou botar flonauta de honra Tô sem jimôlighá, se eu faço pra mim нj Melhor, sem me apaixonar, nem te mandar mais ter honra Com carinha de absorção Calma 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 carvalgadinha por cima da pica Mostra que tu eu não conversei ainda 太 eu moco Dependendo это Calma carvalgadinha Calma carvalgadinha por cima da pica Mostra que tu eu não conversei ainda Cert eu moco Dependendo esse R perguntar Vai perdido Em costume, sem praia Com carinha de mamãe Toma, saca a ventona 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 Eu vou botando na tatia Toma, saca a ventona 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 Marquinha, fiadinha.